Eu tinha chego ou eu tinha chegado? Eu tinha trago ou eu tinha trazido? Qual que é o correto? Oi! O vídeo de hoje é sobre um assunto que muitos brasileiros e também estrangeiros que estão aprendendo português têm dificuldade. Particípio. Por quê? Porque muitos verbos no participio, na gramática da língua portuguesa, na língua portuguesa, de novo, última vez. Oi! O vídeo de hoje é sobre um assunto que muitos brasileiros e também estrangeiros que estão aprendendo português têm dificuldade. Particípio. Por quê? Porque muitos verbos em português, no participio, admitem duas formas, que é a regular e a irregular. Por exemplo, o verbo entregar, que pode ser entregado ou entregue. Também o verbo aceitar, que pode ser aceito ou aceitado. E imprimir, que pode ser impresso ou imprimido. Esses verbos que admitem duas formas no participio são os chamados verbos abundantes. Porém, o exemplo do verbo chegar e trazer não admite duas formas. É sempre chegado ou trazido. Essa é a minha claquete. Tá, mas como é que a gente sabe, Camila, quando que é regular e quando que é irregular? Existe uma regra, uma regra básica. A regra diz que sempre que nós vamos usar um verbo regular, ou seja, aqueles terminados em ado ou ido, nós vamos usar como verbo auxiliar ter ou haver. Por exemplo, eu tinha comprado uma bolsa ontem ou eu havia partido para o sul. Já quando o verbo é irregular, nós usamos os auxiliares ser, estar, ficar. Outros exemplos de verbos que só admitem uma forma e que nós temos que tomar muito cuidado é o verbo escrever, que não é escrevido, é escrito. O verbo cobrir não é cobrido, é coberto. E o verbo abrir, que não é abrido, é aberto. Então, muito cuidado. Se você quiser usar esses verbos formalmente, de acordo com a gramática, essas são as formas corretas. Claro que com o tempo pode ser que essas formas consideradas incorretas do particípio, com o tempo, sejam aceitas pelos gramáticos. A gente nunca sabe o que passa pela cabeça dos gramáticos, sem contar quando tem conflito e cada um fala uma coisa. Já que os particípios, como nós vimos, são um pouquinho inconstantes, alguns verbos aceitam a forma regular, irregular, não é muito constante a coisa. Então, pode ser que isso seja uma deixa para eles, no futuro, aceitarem formas duplas de verbos que eles dizem que só tem uma forma, uma maneira de se falar. O caso curioso é do verbo chegar, justamente o que eu falei no começo do vídeo, que muita gente fala chego e, de acordo com os gramáticos, com a norma culta, está incorreto. Mas nós sabemos que na linguagem popular, nós falamos muitas vezes. Inclusive, usamos expressões como dar um chego, que significa dar uma passada, dar um pulo. Por exemplo, você não quer dar um chego da minha casa amanhã à tarde para tomar um cafezinho? Agora eu dou tchau. Então, o vídeo foi isso, uma dica rapidinha, espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre o assunto que vocês mais têm dificuldade. Aproveita e dá um chego aqui no canal Brasileirices e assiste os outros vídeos que eu já fiz. Compartilha, curte, dá joinha, espalha por aí. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.